Vem, agora choro à vontade Falo de minha saudade Em cada fado que canto Ler em cada o meu passado É com dão que tenho fado Dá largas ao nosso pranto O meu amor Vem, agora choro à vontade Vem, agora choro à vontade E eu, a quem o fado não ri Vou chorando em cada fado O grande amor que perdi Vem, a saudade anda comigo Se já não ando contigo Tu não sais da minha frente Nas letras que canto ao fado A saudade do passado Onde tu andas presente Um fado que meu peito Então, então, vai contigo Vai contigo, Lisboa E eu, a quem o fado não ri Vou chorando em cada fado O grande amor que perdi E eu, a quem o fado não ri O suelo que mê o grande amor que perdi O grande amor que perdi O grande amor que perdi Obrigado Obrigado Obrigado